Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Rapaziada, é o seguinte, momento talvez histórico nesse canal, hein? Pra galera que é mais corneta, guardar, salvar esse link. Pô, pode até comentar aqui pra marcar, porque eu não vou fazer um vídeo elogiano. Esse canal aqui que gosta de dar moral pros jovens jogadores, gosta de dar moral pra todo mundo no Atlético. Quem eu posso dar moral, eu tô dando no Atlético. Só que, cara, às vezes acho que a gente precisa alertar, né? Nem cornetar, é alertar. Por quê? Campeonato Paranaense, cara, é uma grande oportunidade ao longo da temporada, assim. É uma grande oportunidade pra vários e vários e vários jogadores, pô. É uma galera que não vai ter sequência em Campeonato Brasileiro, não vai ter sequência em Copa do Brasil. Quer dizer, pode até ter sequência, mas precisa se provar primeiro no Campeonato Paranaense, sabe? E tem gente que não tá entendendo essa situação, pô. Tá desperdiçando essa oportunidade de graça. Ah, Thiago, mas eles entram no campo e tentam fazer o melhor. Acredito nisso fielmente. Mas, cara, às vezes fazer o melhor não basta, cara. Às vezes precisa fazer mais do que o melhor. Às vezes precisa se matar. Às vezes precisa se... Pô, cara, a bola tá na esquerda, eu vou tá na esquerda e foda-se. Ah, mas você é ponta direita, foda-se. Quero participar do jogo. Quero me provar. Quero que o Antônio Oliveira não tenha outra opção, não sei, me chamar pra equipe principal. E o Antônio Oliveira está de olho. O Antônio Oliveira já levou o Luan Patrick, já levou o Bento, já levou o Iago. O Iago entrou super bem no Sul-Americano. Qual aspirante, qual jogador do time de aspirantes não queria entrar contra o Metropolitanos? Se tem alguém que não quer entrar, pode demitir, porra. Eu acredito fielmente que não teve um jogador, um personagem, que não queria fazer parte do que aconteceu no jogo da Sul-Americana. Vitória boa, jogar com o Nicão, jogar com o Thiago Helena, tá maluco, cara. Você tá no Atlético, por que isso você não quer? Então eu acredito fielmente que os caras querem realmente estar ali com os pirra, com os cobra. Mas tem gente que tá desperdiçando oportunidade, assim. E no campeonato que tem muita gente, porra, fazendo por onde, cara? No campeonato onde tem muita, muita gente fazendo por onde. Se você for parar pra pensar, é, porra, vamos lá. O Bento e o Anderson faziam um bom campeonato. O Bento teve algumas falinhas, o Anderson mais seguro. O Cleitinho fez uma excelente partida contra o Paraná. O próprio Kelvin começou muito bem e tá sendo mais utilizado na equipe principal. Na zaga, o Aguilar tá aproveitando os minutos. O Luan Patrick, o Lucas Halter. Na lateral esquerda, você tem o Vinícius Cauê aí, ultrapassando o João Vitor, ultrapassando o Raimar. É uma galera que tá querendo mostrar, sabe? Um Jajá vem crescendo. O Cauã, talvez o melhor jogador do Atlético no campeonato. Então, é, o Atlético tem muito jogador, cara. O Atlético tem muito, muito jogador. Se você der mole em um campeonato Paraná em si e não aproveitar as oportunidades que vão acabar aparecendo pra você, naturalmente, vai ter gente que vai passar isso por cima, pô. Vai passar por cima. Tá vindo aí uma geração do Sub-17? Ótimo. Ótima! Se a gente falar do Sub-17, Ataíde já foi relacionado contra o Paraná, Vinícius Cauê foi o titular. Tem Jader, tem João Pedro Reginaldo, que tá escrito em Sul-Americana. Tem Juninho, tem Renan Viana, tem Emerson, tem Carlos Eduardo. É time bom. É time bom. Então, se você ficar sentado na gelatina, se apoiando em sei lá o quê... Porque tem jogador que é assim, né? Fica se apoiando, a gente não sabe no quê. No que o Reinaldo tá se apoiando? Sabe? No que outros nomes vêm se apoiando? Então, tem que abrir o olho, cara. Tem que abrir o olho. O Atlético, daqui a pouco, vai voltar a contratar jogador jovem. Sabe? Se você perder uma oportunidade dessa, eu não sei quem vai te dar oportunidade, não. Não sei se tem outro clube no Brasil com projeto pra potencializar os jovens assim. Não botar os jovens na pica. Então, vamos começar a falar dos jogadores que vêm me decepcionando, de certa forma, mas não aproveitando tão bem essa oportunidade que é o Campeonato Paranaense. Apesar de todo o talento. Não tô falando aqui que ninguém é ruim, que ninguém não presta. Mas tá faltando. E eu vou começar com o número 3. No nome do Reinaldo, cara. É uma pena eu falar sobre o Reinaldo aqui, mas o jogador que me encantou no Campeonato Paranaense passado, sendo extremamente associativo, andou pra um caminho extremamente diferente dos outros pontas do futebol brasileiro, sabe? A gente tem hoje no futebol um cenário de pontas extremamente individualistas. O que muita gente chama de ponta burro. Um ponta que não sabe fazer uma tabela, um ponta que não consegue jogar um jogo mais coletivo. E o Reinaldo no Campeonato Brasileiro, e aí no Paranaense do ano passado, mostrou que é um cara que consegue potencializar quem tá do lado dele. Mas às vezes ele esquece isso. Às vezes ele quer fazer a jogada individual de maneira burra. Sabe? Teve uma jogada contra o Paraná que ele dá uma caneta, e ele tenta passar por mais um ou dois, sendo que tem opção de passe nos dois lados. Porque eu fiquei pensando, cara, cadê o Reinaldo? Cadê o jogador que eu gosto tanto? Sabe? É... E vem tendo oportunidades. Vem sendo um jogador, talvez, um dos mais utilizados desse time aí de aspirantes. Teve oportunidade na Sul-Americana também. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender porque o Reinaldo não vem sendo aquele jogador. Obviamente, teve momentos muito bons ao longo do Campeonato. A partida contra o Cascavel dele foi muito boa. Contra o FC Cascavel, gerou um lance que é a personificação do meu entendimento do jogo do Reinaldo. Onde ele sai, vai pra ponta e cria um espaço pro Jaderson chegar. Sabe? E acabar sofrendo pênaltis. É isso que eu espero do Reinaldo, cara. Se associativo, botar quem tá do lado dele pra se potencializar. Mas não vem sendo assim em vários momentos. Ele oscila, como já oscilou ano passado e era super normal. Consegue dar uma resposta de primeira quando é promovido pelo autor e depois tem uma queda. Depois volta e atua bem em outros jogos. É no Campeonato Paranaense. Tem jogos bons, tem jogos ruins. Tem jogos bons, tem jogos ruins. Só que os jogos bons são bons e os jogos ruins vêm sendo muito ruins. Até mesmo contra o Metropolitanos na Sul-Americana. Num jogo onde ele tinha todo o espaço do mundo pra aproveitar. Sabe? Um jogador de velocidade, um jogador de drible precisa aproveitar esses espaços. Não dá pro Reinaldo desferdiçar essas oportunidades de um contexto favorável a ele. Sabe? Então, é minha crítica. Decepcionado porque é um jogador que eu gosto muito. Mas continua acreditando. Número 2. Eu vou falar do Denner. O Denner que é um jogador que eu também gosto muito. Boto uma esperança muito grande no Denner ainda. Por ser um jogador que deu uma resposta muito legal na Chapecoense. Foi um jogador importante. Um dos mais utilizados num time que foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro da Série B, obviamente. Mas foi campeão brasileiro. Eu esperava a volta de um Denner mais maduro. É um jogador que tem caixa no time principal. Jogador muito semelhante ao Fernando Canezinho. Mas vem se destacando mais por ser um cara discreto. Eu faço mais comentários falando da descrição dos jogos do Denner. Do que da participação deles. Sabe? É um jogador que ainda não conseguiu um encaixe certo. Não sei se é a oposição. Não sei se é a volta de lesão. Obviamente a gente apresenta todas as ressalvas pra falar de um jogador. Mas não vem me agradando. Não vem sendo um jogador assim que... Eu imagino que possa chegar na equipe principal. Isso é uma peça pra trazer mais potencial pra um sistema ofensivo que precisa. O Atlético tem um meio campo bom. Tem uma defesa boa. Mas no último terço ali precisa de mais jogadores. Precisa se reforçar. E essa geração do Esperantes é uma grande esperança. Mas esses jogadores, como o Reinaldo, como o Denner, precisam fazer por onde? Eles têm onde entrar. O time precisa deles. O elenco principal precisa deles. Eventualmente, se o Atlético não se reforçar com os jogadores do Esperantes, vai pro mercado. Então o que eu falo é... Aproveita essa oportunidade, Denner. Aproveita porque... Você pode. Desde o juventude, o Atlético olha com muito carinho pro Denner. Muito carinho. Enxerga no Denner um grandíssimo jogador. E eu vou confessar. Eu também enxergo um grandíssimo jogador no Denner. Agora, número um... É... É o Toro Mingotti. É um jogador, assim, que também... Tudo vem ajudando. Tudo vem auxiliando pro Mingotti ter sequência. Pro Mingotti ter rendimento. Um jogador que... Não vai ter mais disputa com o Bissoli. Um jogador que vai ser agora a terceira opção de ataque do Atlético. Atrás do Babi. E do Kaiser. Tem características legais. Mas no Campeonato Paranense não vem conseguindo mostrar o potencial que mostrou na reta final do Brasileirão Sub-20. Hoje foi um cara decisivo. Foi um cara com capacidade de desequilibrar dentro da área. Mas com movimentação fora da área. Sabe? Oferecendo o jogo em profundidade. Oferecendo confronto. Dando assistências. Marcando gol. Sendo realmente um jogador foda. E o Mingotti não vem sendo foda. É um jogador que... É... Não consegue ser efetivo. Não consegue levar perigo ao adversário. Não consegue machucar o goleiro. Sabe? O próprio lance do gol do Jalerson. Foi uma furada do Mingotti. Então desde o ano passado já vem sendo utilizado pela equipe principal. Imagino que esse desenho de elenco não vai permanecer se o Mingotti não der uma resposta. Então abre o olho Vinícius. Abre o olho. Que porra... A sapo caiu e ruge pra você. Então é um jogador que tem um entendimento muito bem com o Jajá, por exemplo. É um jogador que fez o pivô em vários momentos. Conseguiu oferecer um jogo em profundidade. Uma disputa com a zaga. Mas precisa ser mais efetivo. É atacante. Precisa botar a bola dentro do gol. Ou oferecer mais possibilidades. Sabe? Como o Kaiser faz na equipe principal. Então não tô fazendo esse vídeo pra execrar ninguém. Não tô fazendo esse vídeo pra queimar ninguém. Tô fazendo esse vídeo em forma de alerta. A luz amarela acendeu pra esses jogadores. Não faltam tantos jogos assim pra acabar o Campeonato Paranaense. E eles precisam deixar uma impressão positiva, sabe? Então torço pra que esses caras tenham capacidade de dar uma resposta rápida. Beleza? Então é isso, rapaziada. Pra vocês não me chamarem de passa-pano, de puxa-saco. Tá aí um vídeo falando de pontos não tão legais da equipe do Atlético. Também. Porque nem tudo são flores, né? Tamo junto a nós, viu?